Em Governador Valadares, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Jardim Pena este domingo. Segundo a Polícia Militar, o suspeitação criminosa acusa a vítima de estar sediando a enteada dele, um adolescente de 15 anos. O sargento Walter Costa participou da ocorrência. Ele vai contar detalhes desse caso pra gente. Põe ele pra falar aí, Bebiano, por favor. Quando chegamos lá, a gente conseguiu localizar essa vítima, ela estava dentro de casa. E ele nos informou que está sendo acusado de assediar uma menor, né? E o padraço dessa jovem, ele não gostou dessa situação e foi até a sua residência. E lá, durante a discussão, eles entraram em luta corporal. O autor apostou-se de uma faca e desceriu três golpes na vítima. Sendo que um deles foi na região do umbigo, onde, devido ao corte, as vísceras da vítima, ela chegou até a ficar em expostas. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU até o hospital de pronto-socorro. E o autor foi preso em virtude da prática do crime. O autor alegava que a faca pertencia à vítima e que ela teria sido deixada na residência. Durante nossas pesquisas ao sistema integrado, nota-se que ele foi, verificou-se que ele foi preso em 2022 em virtude de porte de arma de fogo. Tudo resolve na violência, né? Meu Deus.